Se sou frio, você queima Acho que cê foi feita pra mim Se eu grito, você beija O par foi feito pra mim Sei que às vezes eu me afogo Por medo de me apegar Mas seu beijo, seu toque Tudo que envolve você tá aqui sem estar Quando você chega perto Ilumina tudo aqui Quero pra sempre sem mentir Foi só você pra me quebrar, me desarmar Promete não me entregar Jurei nunca mais me apegar Daí você chegou e me ganhou, me amou Como ninguém jamais amou Me fez perder o medo do amor 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 Quando você chega perto Ilumina tudo aqui Quero pra sempre sem mentir Foi só você pra me quebrar, me desarmar Promete não me entregar Promete não me entregar Jurei nunca mais me apegar Ah 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 Daí você chegou e me ganhou, me amou Como ninguém jamais amou Me fez perder o medo do amor Me fez perder o medo do amor 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 Foi só você pra me quebrar, me desarmar Promete não me entregar Jurei nunca mais me entregar Jurei nunca mais me apegar Jurei nunca mais me apegar Daí você chegou e me ganhou, me amou Como ninguém jamais amou Me fez perder o medo do amor Amor, 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 amor Gigantes do Brasil, pra se apaixonar Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai o tempo todo correndo perigo Eu posso estar ali pegando fome e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Vou de corpo solteiro, sentimento amado Vivendo um futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu consular Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Cê sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Não quero te ver chorar Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Gigantes do Brasil Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga é demais Longe de casa e dos meus Só tem você e minha paz Mas eu não sei confiar Vem ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar o meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedi tu tem Vai me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais o som que tu é tão bom Toda vez é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas também tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas também tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Ei, ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Só me ganhando olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar Cê vem Sei que sempre que eu pedi Tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais o som que tu é tão bom Toda vez é pra mim Quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas também tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas também tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Música Música A CIDADE NO BRASIL Dá certo, tudo bem, vai me deixar Quero ver quem vai sair no prejuízo Nem diz pra mim que outra vai te dar Um amor igual ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria, você sabe muito bem Superei os meus defeitos, te amei como ninguém E agora vem dizendo que vai desaparecer Que não pisa mais em casa, dessa vez vai me deixar Mas preste bem atenção que a estrela é do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Quando voltar Vai me dizer Que fiquei tatuada em seu corpo Vai implorar Se convencer Que um dia se me vê Foi um sufoco Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Você quis assim E pra dividir essa canção comigo O meu irmão Daniel Diao É um prazer Minha irmã Ana Nouveia e Rafael Tá gigante do Brasil Participando desse mais novo trabalho Porque vocês são demais Mas preste bem atenção Que a estrela desse céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Quando voltar Vai me dizer Que fiquei tatuado Em seu corpo Vai implorar Se convencer Que os dias sem você Foi um sufoco Mas deixa como está Mas deixa como está Agora nosso amor Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Você quis assim Gigantes do Brasil Para fazer o coração Pulsar mais forte Música Não é só nós dois Tem mais alguém Foi a radia do amor Eu não fui atrás Não seria capaz A paixão é sempre assim Vem sem avisar Eu não vou mais amar ninguém Que me faça beços e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça beços e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga Que eu juro Oh 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 Sim Eu te jurei Ser só, ser um só e de mais ninguém Eu não fui atrás, não seria capaz Sem querer perdi o mundo Baby, só amor me faz Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento, não é o meu desejo Mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga, eu juro Não pense que eu vim do céu Eu não sou anjo, sou normal Baby, é só meu viver Eu me perdi, mas não quero perder você Não pense que eu sou de pedra Errei, mas por favor releva Eu acho que não dá pra ver Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga, eu juro Junho, junho, junho Vence bem Gigantes do Brasil Toma pra disputa Quero sem prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai, entrega seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero meter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento Bebê Tô afim na disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai, entrega seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ela Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento Olhando no balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ela Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento Música 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 Gigantes do Brasil Música Sei Sei Que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto Bem mais perto o final Como pode um grande amor Aos poucos se acaba Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre Vou te amar Toda vez que eu te falar Eu não quero mais chamar Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais querer Quero Te quero Te quero Gigantes do Brasil Pra se apaixonar Sem motivos pra sorrir É o que sinto Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturba e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meu dia são de dor e aflição Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder Não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Gigantes do Brasil Pra se apaixonar Me diga por favor Um só motivo Pra não te esquecer Seja como for Falha a verdade Apenas uma vez Eu não sei Se existe alguma explicação Eu te valorizei Você brincou com o meu coração Você brincou com o meu coração Me perdoe Me perdoe se eu te machuquei Eu perco o meu coração Eu perco o rumo Eu perco o chão Por isso vou sofrer A minha vida perde a razão Estou pedindo Estou pedindo Mais uma chance Eu juro que vou te amar O amor que eu sinto É muito grande Maior que o céu Foi o mundo Eu ME44 E se eu fosse Então volta 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 Amor Então volta Volta Meu amor Então volta 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 Amor E vamos Recomeçar Começa Estou pedindo Mais uma chance Eu juro que Vou te amar O amor que eu sinto É muito Grande Maior que o céu E o mar Então volta Volta amor Então volta Volta meu amor Então volta Volta amor E vamos Recomeçar Gigantes do Brasil A paixão Continua Não me esqueceu Tá vendo que não vai ser fácil Me tirar da mente Quando existe amor Não me esqueceu Confesso que às vezes Eu paro e lembro da gente Fazendo amor Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Os seus olhos podem dizer Não me esqueceu Não me esqueceu Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu Não me esqueceu Sentei saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Os seus olhos podem dizer Não me esqueceu Diz a verdade Diz a verdade Que o seu coração É meu Sou meu Não me esqueceu Sentei saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu 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 Eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Gigantes do Brasil Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu E o coração prometeu nunca mais recair Só que agora o PT tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 995-003 Olha o rei caindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora o PT tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 995-003 Olha o rei caindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Gigantes do Brasil Pura paixão Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Nas jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neão Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharão Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão É uma confissão Na capa de um CD E essa música que canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Onde você estiver Onde você estiver eu for Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Nas ondas do rádio da TV Eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu for Onde você estiver eu for Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu for Onde você estiver eu for Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Gigantes do Brasil Tem amores da vida Que não são pra vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor Que chamou de amor E a boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não vingou Apesar de não te comover Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade O ampena A maior saudade A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Sim A maior saudade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto